Esse aqui pra mim é um troféu, né? Um troféu, assim, só quem realmente viveu o que eu vivi pode ter essa noção. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria uma oportunidade na televisão aberta. Eles falaram, olha, a gente queria você participar de um teste, a gente tá montando uma programação nova aqui e tal. Quem mais você viu lá fazendo o teste? Você chegou a ver outras pessoas? Vi muita gente, vi muita gente. Fiquei uma semana no Rio Grande do Sul apresentando o programa de lá e de repente esse cachorro agarra a minha perna de uma forma e começa a me olhar e a conexão que eu tive com esse cachorro, Luciana, eu nunca tive com nenhum ser humano. Normalmente as pessoas, elas entram na comunicação e vão pra política, né? O meu foi um caminho inverso. Eu não tenho nenhuma pretensão de retornar à área pública. Você deve passar pela sua cabeça o que será que o ciúme tá achando de mim? Eu me pergunto sempre. A sua vida melhorou muito trocando o Adriles pela Regina e pela Michelle. Paulo Matias de Tarso, nascido no dia 14 de dezembro de 1990, em São Paulo. Esse é paulistano da Gema. Muita gente conhece da Jovem Pan, ele tava lá naquela época de fervura política no Brasil. Tava no Jornal da Manhã da Jovem Pan, depois no 3 em 1, no Morning Show. Agora a gente encontra o Paulo Matias em um programa completamente diferente, uma proposta completamente diferente, que é no Chega Mais, programa do SBT. Mas olha, antes de tudo isso, teve uma passagem pela política também. Sabia que o Paulo Matias foi secretário de Estado, foi subprefeito de São Paulo e também tentou ser deputado estadual. A gente vai falar já já sobre isso, mas antes vamos dar aqui as boas-vindas ao nosso convidado de hoje do Fundo do Baú, Paulo Matias. Muito bem-vindo, muito obrigada. Uma alegria ter você aqui com a gente. Olá, Luciana. Obrigado eu. Um abraço a todos aí que acompanham o canal. Prazer estar contigo. Muito bom ter você aqui pra gente falar sobre tudo isso e muito mais. A proposta do fundo do baú, você sabe, é a gente conhecer um pouco mais da sua vida, da sua intimidade, por meio dos objetos de recordação que você guarda aí no seu baú, que todo mundo guarda no seu baú. Uns mais, outros menos, mas alguma coisinha todo mundo guarda. Então, vou pedir pro pessoal que está nos assistindo aqui pra já deixar a curtida, pra se inscrever no canal, porque tem muita entrevista bacana aqui que você precisa ver. E se você estiver nos assistindo aí no IG, no portal IG, vem pro youtube.com.br Luliviero, canal Luciana Liviero, no YouTube, pra ver essa playlist maravilhosa do Fundo do Baú. Tá legal? Então curte, compartilha, e vamos lá agora conversar pro Paulo, conversar com o Paulo, que eu tenho uma primeira pergunta pra você. A sua vida melhorou muito trocando o Adriles pela Regina e pela Michelle? Olha, é uma qualidade, é um salto. A qualidade de vida impressiona. Eu tenho paz agora, convivo com pessoas harmoniosas, mas olha, Lu, tem sido um prazer enorme poder trabalhar com as duas. Foi um prazer trabalhar com a Adriles, é claro que são figuras antagônicas, né? Mas eu tenho muito orgulho da trajetória que eu tive e que eu estou tendo aqui na comunicação por conta de todas essas passagens, né? Entrei na Jovem Pan, na minha primeira emissora, num momento difícil, turbulento do Brasil, onde as pessoas não queriam conversar, não queriam trocar uma ideia. Se você discordava um pouquinho da outra pessoa, a pessoa era considerada inimiga. Foi muito difícil, assim, um período muito difícil, muito complexo. A gente está falando 2018, quando você entrou, é isso? É, foi muito difícil, porque foi meio que o início mesmo real de uma polarização muito forte, né? Que se solidificou no Brasil. Eu estou vendo aí algumas imagens com a Paulinha Carvalho, com todo o elenco. Foi um período muito gostoso da minha vida, assim, de muito aprendizado. E foi meu início. Então, eu tenho um carinho muito especial por toda essa turma. Foram várias e várias pessoas que trabalharam comigo. Eu passei por vários elencos, né? Só, junto comigo, acho que passaram mais de 30, 40 pessoas ao longo desses 4, 5 anos. E vários programas, né? É o que a gente falou aqui. O jornal, depois o 3 em 1. Eu comecei como comentarista do Jornal da Manhã, depois eu apresentei o 3 em 1. E aí, depois, me disseram que, olha, você fica duas semanas no Morning Show, porque a gente está negociando com o Marcelo Taz. Essas duas semanas se transformaram em alguns anos. Então... Foi a saída do Edgar, que a gente também já entrevistou aqui no fundo do baú, inclusive, para quem quiser conferir, a gente vai deixar aqui em cima o link para vocês assistirem depois. Ao todo, cinco anos de Jovem Pan, né? Praticamente. Praticamente cinco anos. Aí, depois, no final da minha passagem, eu assumi os domingos da emissora. Então, foi um trabalho muito árduo, assim. Mas eu pude ser testado em várias áreas ali, né? Desde o formal até o informal, passando. Então, eu digo sempre que eu tive uma escola na Jovem Pan, que talvez poucos tenham tido, que eu comecei só no rádio, na época que a emissora só estava no rádio. Eu peguei a escola do YouTube, e aí, depois, eu peguei ainda a abertura da televisão fechada, né? A Jovem Pan, acho que foi 2021, se eu não estou enganado, 22, entrou na televisão fechada. Então, eu tive as três escolas diferentes. E, para mim, do ponto de vista profissional, aquilo ali foi muito importante. Eu carrego com muito carinho essa minha passagem, e muita gratidão, inclusive, a toda a família Carvalho, que sempre acreditou em mim. Baita aprendizado, né? Baita aprendizado. Você não é jornalista, Paulo? Não sou, sou administrador. Como você mencionou, eu fui administrador público no comecinho da minha trajetória, bem cedinho. Ficou moinha administração pública ou não? Foi, foi, foi administração pública. Eu queria, de alguma forma, queria, de alguma forma, trabalhar com isso, né? Achava que isso poderia, de alguma forma, ser aquilo que a gente quer para a vida, sabe? E a vida é muito louca, né, Lu? Se você for analisar o caminho que a vida leva a gente, às vezes a gente pode querer uma coisa, mas Deus vai lá, coloca a gente num rumo, e às vezes a gente nem entende, vai entender depois, né, do negócio. Total. É muito maluco, assim, e tudo na minha vida foi muito construído de uma forma muito sólida, assim, porque se você chegar para mim e falar assim, eu fui entender o porquê que eu estive na área pública depois que eu passei pela Jovem Pan. Porque no momento mais difícil de uma polarização exacerbada no Brasil, se eu não tivesse tido a experiência que eu tive na área pública de enxergar a coisa, de ganhar o repertório que eu ganhei ali, eu não teria feito o que eu fiz. Então, as coisas vão se ligando, né? Você vai entendendo um pouco. Caramba, meu Deus do céu, mas a experiência que eu tive como subprefeito, como secretário de Estado, me fez conseguir segurar a barra durante anos de um processo muito difícil que aconteceu no debate público brasileiro, né? É, porque a política é isso, né? A política é você saber, enfim, amenizar as coisas, panos quentes, entender que é tudo conversado, que tira um pouco daqui e dá um pouco dali, isso é a ciência da política, a beleza da política, né? E a pressão, a pressão de quem está na administração pública, eu pude estar na administração pública em duas esferas diferentes, né? Então, eu digo que eu cuidava da calçada de mármore de Pinheiros, eu fui subprefeito do bairro... Subprefeito de Pinheiros. E o bairro de Pinheiros é um bairro muito grande, as pessoas acham que o subprefeito de Pinheiros é só Vila Madalena, não é, você pega da Berrine até a entrada ali da Lapa, na Diógenes Ribeiro de Lima, passando pela Avenida Paulista, Brigadeiro Luiz Antônio, nós estamos falando de uma região que mais ou menos tem uns 600, 700 mil habitantes, a região mais rica da América Latina. Então, as exigências eram aqui, né? Um negócio absurdo. E eu também tive uma outra experiência, como secretário de Estado de Desenvolvimento Social, que é a responsabilidade de você cuidar da política pública social do Estado, como, por exemplo, os restaurantes Bom Prato, os abrigos do programa Recomeço, entre vários outros programas de assistência social, o próprio Bolsa Família, a gente administrava aqui no Estado de São Paulo, eu tive a oportunidade, junto com a Célia Parna, de fazer isso, que foi uma mulher superincrível que eu pude trabalhar. Então, eu tive dos dois lados, assim. Então, para mim, eu tive uma visão muito 360 graus do problema que existe na administração pública, né? Da amorosidade. Eu tive a oportunidade de entender as demandas específicas das pessoas. O São Paulo é um negócio complexo, é difícil, a lentidão, por muitas vezes, aquela coisa. Como você falou, a parte do diálogo não é do jeito que eu quero, é do jeito que dá para fazer. Isso é uma coisa que, para mim, ficou muito claro, assim. Claro que, quando a gente entra, a gente quer fazer um monte de coisa, aquela coisa, somos jovens e não sei o quê. Mas, quando você vê a realidade... Você descobre... Tem um ritmo específico, tem uma regra, tem... Tem pessoas que precisam concordar para a coisa, de fato, acontecer. E aí, você vai entendendo a coisa, né? Vai entendendo como é que é. E aí, eu fui entender, tempos depois, pouco tempo depois, que eu só consegui... Porque as pessoas na Jovem Pan me olhavam muito como um cara conciliador, mediador, né? As pessoas falam, nossa, mas o Paulo consegue, de alguma forma, no meio da... Tira o porrada e bomba, botar a bola no chão, um pouquinho, vamos sentar, vamos conversar. Olha, tem coisas que você concorda, tem coisas que você não concorda. Da onde eu tirei isso? Eu tirei isso graças à minha passagem que eu tive. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, para mim, foi muito rico, entendeu? Muito rico. E agora, eu fui para uma outra etapa da minha carreira que eu jamais imaginaria que eu poderia fazer entretenimento. E isso, para mim, está me fazendo a alegria dos meus dias, assim. Eu costumo dizer que eu, a rei e a minha, a gente não trabalha. A gente se diverte. Porque a gente dá de risada ali. Porque a gente se diverte. Porque a gente tem prazer de fazer aquele programa. É uma coisa, assim, absurda. Então, para mim, está sendo, do ponto de vista profissional, assim, uma realização muito grande poder apresentar o Chega Mais. Ainda mais depois de todo o processo que aconteceu. Passei por vários testes. Não sei se você quer que eu te conte a história toda. Sim, claro, claro. Não foi assim, chegar e fazer, né? Você estava bem na Jovem Pan, para começo de conversa? Como é que foi essa saída de lá? Eu acho que eu... Tudo na vida é um processo de ciclos, né? A gente tem um ciclo que começa, que tem um meio, que tem um fim. Ali na Jovem Pan, eu tinha tido todas as oportunidades que eu poderia ter tido ali. E eu sempre, nessa minha carreira de comunicação, nesses quase cinco anos de Jovem Pan, eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria uma oportunidade na televisão aberta. Eu queria uma oportunidade. Eu queria mostrar o que eu poderia fazer na televisão aberta. E a vida é feita de oportunidades, né? Não era exatamente o Chega Mais que você imaginava. Você imaginava o quê? Um telejornal, esse tipo de coisa? Eu confesso para você que eu sempre tive um sonho. É meio maluco isso, né? Depois que eu entrei na Jovem Pan, eu sempre quis apresentar um reality show. É uma coisa que eu sempre quis, assim, sabe? Você vai me perguntar, mas por que isso? É porque eu acho que o reality show, ele é meio que a amostra muito clara do que é a sociedade em vários momentos que existem do nosso país, sabe? Então, se for analisar o reality show... E é um reality show tipo o Big Brother? Tipo, pode ser tipo o Big Brother, pode não ser. Obviamente que é um, enfim, um sonho. Mas é que tem reality show de competição, etc e tal, e tem esse que é justamente disso. Eu sempre gostei dessa coisa... Eu sempre gostei dessa coisa humana, né? De comportamento. Que tinha muito a ver comigo, porque eu pude fazer isso ali dentro desses anos que eu fiquei ali na Jovem Pan. Nossa, naquele zoológico, naquela selva. Pude estar muito com o comportamento das pessoas. Então, é uma coisa que eu falei, na minha vida, um dia eu quero poder fazer isso. E aí, foi muito maluco, assim, porque no final do ano eu recebi uma ligação da Letícia, que é diretora, inclusive, do Tá Na Hora, que é o programa lá das tardes do SBT, que era comandado pela Cristina Rocha, agora é comandado pela Márcia Dantas e pelo Marcão do Poço. Ah, isso mesmo, isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Eles falaram, olha, a gente queria que você participasse de um teste, a gente está montando uma programação nova aqui e tal, a gente gosta muito do seu trabalho, te acompanha e tal. Você não quer fazer o teste? Aí eu falei, caramba, nunca passei por isso, né, na vida profissional e tal. Como é que é? Aí falei com a emissora, com a Jovem Pan, falei, olha, recebi esse convite, quero ser o mais transparente possível. E eles falaram, não, pode fazer o teste e tal. Hoje em dia não tem como fazer escondido, né, Paulo? Eu acho que sem internet... Nem acho certo, nem acho nada certo fazer nada escondido nesse sentido, até pelo fato da emissora ter me descoberto, assim, acho que é uma questão de lealdade, né? Eu, pelo menos, procuro muito... Essa coisa da lealdade com quem a gente trabalha é uma das premissas básicas, né? Nada como a transparência. Sem dúvida. E aí sentei com dois diretores lá da Jovem Pan e falei, olha, eu vou fazer tudo bem, tudo bem. Claro que não é uma notícia que eles gostam, né? Era uma coisa... Ah, que maravilhoso, né? O Paulo vai fazer um teste em uma outra emissora. Mas eu fui. E acho que na vida a gente também tem que ter coragem, né? Tem horas que, enfim, a gente tem que arriscar, tem horas que a gente tem que dar a nossa cara a tapa e foi o que eu fiz. Fui no SBT e fizemos o teste pro... Tá na hora. Eu e a Cristina Rocha, que, inclusive, nem tá mais na emissora. Algumas coisas mudam. Estamos em maio de 2024, eu tô falando de algo que aconteceu em dezembro, de 2023. E aí fui lá, fiz o teste. Fizemos o teste, foi um teste muito bacana, assim. A gente teve uma química super bacana, a Cristina muito receptiva, muito amiga. Aliás, uma gratidão eterna, assim, o jeito que ela me recebeu ali. Porque não é fácil, né? Você fazer um teste, lá mais 10 outros profissionais, 15 profissionais estão fazendo o teste, aquela coisa toda. E aí eu fiz, e aí passou o Réveillon, lá pelo dia 2 de janeiro, fiz o teste, acho que lá pelo dia 10 de dezembro, alguma coisa assim, lá pelo dia 2 de janeiro me ligaram. Mais uma vez a Letícia me ligou e falou, olha, eu quero que você entenda que isso não é um não. Eu falei, ai, meu Deus, a pior resposta que tem, né? Quero dizer que não é um não, não. Eu quero um sim ou um não, né? Não quero meio termo. Como assim, é? Aí eu falei, o que que é? Não, é porque a direção da emissora olha pra você e acha que você pode contribuir muito com as manhãs da emissora. A gente tá montando uma revista eletrônica com a Regina Valpato, com a Michelle Ball, a gente quer te testar. Você topa fazer um segundo teste? Aí eu falei, topo. Falei, topo, vamos lá. Quem mais você viu lá fazendo o teste? Você chegou a ver outras pessoas? Vi muita gente, vi muita gente. Vi o próprio Luiz Ricardo, que trabalha na emissora, apresentador do STC de tantos e tantos anos. Vi o Cássio da Band, vi, acho que passou também o Daniel Adjuto, passou o Joel Jota, que é influenciador e tal. Foram, ao todo, pelo que eu entendi, nos dois testes foram 19 profissionais. Uau! Contando tá na hora e contando chega mais. E eu com a cara e com a coragem lá, acreditando no meu trabalho e falei, vambora, vambora. E eu realmente senti ali que eu falava, essa vaga é minha, sabe? Eu falava, putz, essa vaga é minha. É uma coisa assim, sabe? Você sente uma coisa assim, meio louco falar isso, né? É fácil, talvez, falar depois, mas eu tinha muita confiança, sabe, Lu, no meu trabalho. Na tranquilidade, assim, que você não sabe de onde vem, né? Eu tinha muita confiança no meu trabalho, naquilo que eu fiz, que eu entreguei, sabe? E eu realmente achava que eu poderia contribuir ali. E aí fiz, e aí, sei lá, cinco dias depois me ligaram, eu deixei a Jovem Pan, e aí assinei com o SBT, e na saída da Jovem Pan, eu me preocupei muito, assim, e acho que a gente tem que ter isso na vida, de construir boas relações, né? Fazer boas pontes, independente de onde a gente passa. Sem procurar construir mais do que dividir menos. É uma coisa que eu tenho isso como premissa, e a política também me ensinou muito isso, sabe? Tipo, olha, não adianta. Quanto mais você dividir, menos você vai gerar... Construir. ...de construção, né? E conversei muito com o Tutinha, com a família Carvalho, e, assim, para mim, o maior símbolo de que eu fiz tudo da melhor maneira possível foi uma nota que a Jovem Pan fez, exaltando o meu trabalho, a minha credibilidade, agradecendo que eu fazia parte de todas as conquistas que a emissora teve ao longo desses anos que eu estive lá. Então, foi muito bonita a saída, sabe? E eu sou muito, muito grato, muito grato mesmo. E... E aí, entrei no SBT e, assim, me diziam que era a emissora mais feliz do Brasil, né? Só que eu não sabia que era tanto. Eu estou me divertindo naquele lugar, assim, é um lugar maravilhoso de se trabalhar, uma tranquilidade, um zelo com os profissionais, sabe? Dos mínimos detalhes, uma coisa assim, tem sido uma experiência incrível, eu estou há, sei lá, quatro meses, cinco meses, algo assim, né? É, o programa estreou em março, 11 de março, mas, obviamente, você antes já estava ali fazendo testes e tudo mais, Teste de estúdio, de luz, de figurino, enfim, azeitando ali a máquina para começar, né? E tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com o seu primeiro objeto, que eu abri uma exceção, né, seu Paulo? Porque eu peço um objeto de recordação, isso quer dizer que é uma coisa antiga, mas eu sei que este objeto será, sem dúvida alguma, um objeto de recordação seu, que você vai guardar no seu baú, com certeza. Mostra para a gente. Tem uma coisa que o SBT faz com os funcionários, com os apresentadores, que é muito um zelo especial, um carinho, né? E eu nunca mais esqueci o dia que eu cheguei lá na emissora, eu tinha uma vaga para mim, assim, uma vaga com o meu nome ali. Aí eu olhei para o lado, eu olhei para o lado, era a vaga do Raul Gil. Eu olhei para o outro lado, era a vaga do Carlos Alberto de Nóbrega. Você olha e fala, meu Deus do céu, mas que cuidado, que zelo, que carinho, sabe? É uma coisa, pode parecer meio boba, né? Imagina uma vaga de estacionamento com o seu nome, mas isso é muito forte. E, na verdade, eu não podia trazer a vaga de estacionamento aqui, então eu trouxe algo que para mim é um troféu, assim, do ponto de vista profissional, que eu vou carregar para o resto da minha vida, depois de todo esse processo que eu te contei, que eu passei e tal, que é o crachazinho aqui do SBT, que anda comigo. Vou aproximar mais um pouquinho para a gente ver se essa foto ficou boa mesmo. que bacana. Anda comigo aí todo o dia, isso aqui para mim é um troféu, um troféu, só quem realmente viveu o que eu vivi pode ter essa noção. Então, para mim, tem uma representação muito forte, é algo novo, desse ano, mas que para mim tem um simbolismo muito forte. É, como eu disse, vai para o baú com certeza. O Silvio Santos, você ainda não teve a chance de conhecer, né? Ainda não tive, mas é um dos sonhos que eu tenho na minha vida, quem sabe eu não vou conseguir. Então, mas será que vai? Será que ele volta para a TV porque ele não está mais fazendo o programa e tal? Você acha que isso ainda é factível? Eu vou te falar, as pessoas falam, será que ele volta, será que ele não volta? Quem trabalha no SBT sabe que ele está lá, né? Não, talvez presencialmente, mas do ponto de vista espiritual e do ponto de vista da construção todo daquele lugar, aquilo ali é ele, né? É ele. Quando a gente chega lá, a gente se depara com ele de alguma forma. Imagina, você entra numa recepção, você vê o Cadillac dele, você vê todos os troféus, troféus que ele ganhou ao longo da carreira, você vê a história viva, né? Da emissora ali. Então, é uma coisa muito que assim, óbvio que eu gostaria muito de ter a oportunidade de conhecê-lo, mas só de poder estar ali naquela atmosfera, tem uma vibe mágica no SBT, padrão Silvio Santos de qualidade, que é uma coisa muito maluca, assim. E eu imagino também a sua vontade de ter um feedback dele, né? Isso deve passar pela sua cabeça. O que será que o Silvio está achando de mim? Eu me pergunto sempre, assim, sempre, mas as filhas dele são pessoas absolutamente incríveis. A Daniela Beirute é uma pessoa de uma sensibilidade muito grande, assim, vira e mexe, às vezes ela manda uma mensagem, vira e mexe, ela tem alguma palavra com a gente ali. É claro que não dá para fazer um acompanhamento diário, mas eu acho que ficou muito claro, pelo menos eu trabalhando ali, que o Silvio Santos conseguiu fazer a transição, sabe? Até do ponto de vista artístico, se você for analisar, por exemplo, o que a Patrícia Abravanel está fazendo aos domingos, é uma coisa espetacular, mantendo o legado do pai, conseguindo dar altíssimos índices de audiência, mantendo uma vibe daquela coisa da televisão raiz, da brincadeira, da alegria. As pessoas me perguntam como é que você resume o SBT, porque eu só posso resumir o SBT em alegria. Aquilo ali é um sorriso. Agora, Paulo, é alegria tudo, mas o SBT também é conhecido conhecido por ser uma emissora, bom, especialmente na administração Silvio, que agora mudou, veremos, em Tempestiva, não está dando certo, nós vamos mudar e é de hoje para amanhã, amanhã não precisa vir mais, que não vai ter mais o programa. Assim, a audiência do programa não é uma... não surpreendeu positivamente, vamos dizer, não é uma uau, olha só, está estourando, está ali tentando brigar pela manhã. Como é que vocês estão avaliando isso e consertando o que pode ser melhorado? Como é que é esse esforço para, de fato, fazer uma diferença ali na manhã? Lu, essa pergunta é muito válida, porque me dá a oportunidade, talvez, de dar um pouquinho da minha impressão vivendo de dentro, e também de fora como espectador. Eu queria começar a falar um pouquinho de televisão. Se você for analisar, a televisão está passando por um novo ciclo, ciclo. Há uma renovação de quadros, há uma renovação de pessoas, há uma renovação de formatos. De audiência. De audiência. a audiência, não sei se há uma renovação, aí é que está o problema, talvez, da TV. Mas há, talvez, uma noção muito clara de que a televisão precisa mudar. E eu acho que isso está posto, está posto, a internet chegou de alguma forma, a televisão precisa mudar, mas ela precisa se preservar e preservar a sua essência. Como é que eu enxergo a televisão futura? Eu vejo a televisão futura como uma grande fonte de informação confiável, que hoje em dia, se você for fazer uma comparação com as redes sociais, eu vejo muito mais credibilidade na televisão do que nas redes sociais. Então, eu acho que o caminho é por aí, é na informação, é na gente estar ligado no que está acontecendo, de alguma forma as pessoas colocarem a televisão como uma referência no que se refere à obtenção daquela determinada informação. Então, isso, para mim, é futuro. Isso é que eu enxergo o caminho. E é claro que esse processo é um processo custoso, lento, difícil e que requer paciência. Se você for analisar, o SBT, ele precisava passar por um processo de reformulação até do ponto de vista da sua programação. hoje você tem horas e horas e horas de programação ao vivo que trazem esse factual que, se você for analisar há alguns anos, não tinha. E aí você vai falar o seguinte, ah, mas não está dando a audiência necessária. Gente, televisão é um processo e eu acredito muito nesse processo, é um processo de hábito. Nós estamos há três meses no ar e assim, conquistando gradualmente um acréscimo aqui e o outro ali, entendendo como é que funciona o processo. Do ponto de vista comercial, graças a Deus, nosso programa é um sucesso dentro da emissora. A gente tem feito várias incertezas necessárias. Então, assim, tudo é um processo, mas é um processo que requer paciência. Não vai ser da noite para o dia que isso vai ser transformado. E acho que a direção da emissora, sempre que conversa conosco, eles têm muita noção disso. Muita noção disso. porque as alternativas eu acho que eram ou você mantém o que está ou você de alguma forma busca se inovar e entender que as coisas mudaram, que o mundo mudou de alguma forma e que a gente precisa estar antenado nisso. Então, eu vejo o SBT até na comparação com outras emissoras como a emissora que mais está apostando nesse novo ciclo. Eu não consigo visualizar em outra emissora um processo tão grande de renovação assim quanto está acontecendo no SBT. O processo de inovação ele é complexo. Não é fácil. Vão ter erros, vão ter acertos. Mas, assim, existe uma linha sendo traçada com muito estudo, muito planejamento e essa linha está sendo seguida à risca. E eu acredito, eu tenho plena confiança nesse processo que está sendo feito. Plena confiança. Eu sei o quanto que a gente está plantando, 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 plantando e eu sei o quanto que a gente vai colher. só que eu sei também que, por muitas vezes, as pessoas vão ter que ter paciência. Não vai ter jeito. É um processo, como eu te disse. São pouquíssimos meses que a gente está no ar. A gente não tem nem três meses de programa. E eu acho que a gente já conquistou várias coisas. A gente já conseguiu pautar o Brasil em várias e várias ocasiões. Acho que a cobertura que a gente fez no Rio Grande do Sul foi um marco dentro até do próprio SBT, algo que realmente mexeu com as pessoas e mostrou que a gente pode fazer um jornalismo, pode fazer uma cobertura que tenha fatos, que tenha dados, mas que também mostra a essência do SBT, que é uma emissora humana, essencialmente humana. O que a gente fez no Rio Grande do Sul foi fazer uma cobertura humana. eu, por muitas vezes, não consegui me controlar com as coisas que eu vi por ali. O que aconteceu comigo no desenrolar ali de toda a cobertura, você viu, enfim, eu voltei com o cachorro para casa. Ai, vamos falar dele. De uma forma, enfim, que eu nem acreditei, eu falei, meu Deus do céu, vou fazer uma cobertura. Foi muito incrível, né? Tem a imagem dele, e a gente tem a foto aí dele, do cachorro, abraçando sua perna. É muito louco. Que loucura aquilo, né? É muito louco. E é o que todo mundo está falando, ele te escolheu, né? Ele te escolheu, olha ele aí. E ganhou o nome de Leopoldo, houve uma votação no programa, justamente porque foi num abrigo para animais em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, que isso aconteceu. Você estava ali fazendo a cobertura, e ele, aí foi ele no programa, quando ele foi batizado, digamos assim, como Leopoldo, e no programa ele veio, enquanto você estava ali ao vivo, ele vem e fica pendurado ali em você, e abraça mesmo com a perna. A gente tem essa, acho que essa foto aí também, Edu, vamos ver se você, é só ele em casa, tentando... Eu estava num abrigo de animais em São Leopoldo, que a gente estava mostrando a realidade mesmo das coisas que estavam acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a gente fez entradas ao vivo do barco, fizemos entradas ao vivo de abrigos de pessoas, fizemos a entrada em abrigos de animais, e de repente eu fui num abrigo lá em São Leopoldo e comecei a entrar ao vivo, conversar com as meninas, eu apresentava o programa de lá, fiquei uma semana no Rio Grande do Sul apresentando o programa de lá, e de repente esse cachorro agarra a minha perna de uma forma e começa a me olhar, e assim, normalmente quando o cachorro agarra a perna, às vezes a gente acha que até pode estar tendo um ato sexual por parte do cachorro, ele agarra a perna, enfim, isso por muitas vezes acontece, no caso dele não, era um abraço que ele estava dando na minha perna, do tipo, pelo amor de Deus, me tira daqui, não me deixa aqui, não me deixa aqui, o jeito que ele olhava para mim, é uma coisa assim, muito louca, e a conexão que eu tive com esse cachorro, Luciana, eu nunca tive com nenhum ser humano, nunca, nunca, foi uma coisa assim, tão maluca, mas tão maluco, uma sensação que eu conhecia ele há muito tempo, o jeito que ele me obedece, assim, nós nos conhecemos, eu e o cachorro, a intimidade que você sente assim, já com ele, é isso? Nós nos conhecemos, eu e o Leopoldo, há 15 dias, a sensação que eu tenho, ele me obedece em absolutamente tudo, ele me segue, ele é dócil, ele tem um olhar que ele parece que está me transmitindo falas, assim, é uma coisa muito maluca que esse cachorro mudou a minha vida, assim, para melhor, porque mudou a minha vida, a vida da minha família, a minha filha não quer nem mais saber do pai, da mãe, quer só chegar em casa e encontrar... A gente tem uma foto ali com ela, eu acho que a gente não tem a foto, infelizmente, não lembro se eu não separei, aí a foto dela, é da Helena, que aliás, tem uma recordação dela que a gente vai mostrar já já, infelizmente, eu acho que a foto, eu não sei se eu acabei não mandando para... Ah, está aí, está aí a foto, justamente é o momento, certo, né? É muito forte isso, é muito, muito forte o jeito que ele abraça, assim, e acho que as pessoas, elas compreenderam isso e eu não tinha nenhuma outra ação para fazer que não fosse essa. Então, a gente deixou muito claro lá no Abrigo de Animais que caso o tutor dele aparecesse, o tutor dele entrou na lista de desaparecidos lá de São Leopoldo, caso ele aparecesse, eu seria o primeiro a dar toda a estrutura necessária para que ele retornasse ao seu tutor, mas até o momento isso não aconteceu, depois mesmo de toda essa repercussão, infelizmente, o tutor dele ainda não foi localizado, eu tenho... Era sozinho, Paulo? Sozinho? disseram que sim, né? Ele fazia, ele morava numa, num bairro muito carente de São Leopoldo, mas eu percebi, descachou algumas coisas, né? A primeira coisa é a seguinte, ele era muito bem cuidado pelo dono, muito bem cuidado, porque... Quanto tempo ele tem? Tem dois aninhos, tem dois aninhos, mas você percebe que ele tem, é um cachorro, normalmente quando você, e eu conversei com alguns adestradores, então normalmente quando você pega cachorro assim, adotado de rua, é um cachorro sem rotina, é um cachorro por muitas vezes muito confuso, às vezes é muito agressivo, não sabe lidar direito com as emoções, com as pessoas, é normalmente um processo muito difícil. No caso do Leopoldo, tá sendo o inverso, eu percebo claramente que ele é um cachorro que tinha rotina, ele é um cachorro que tem uma musculatura legal, ou seja, ele era bem alimentado, ele tinha saídas, você percebe claramente... Mas olha, só pra te corrigir, porque eu acho importante pra adoção, eu tive duas adotadas, né? A Bia e a Madonna. E, enfim, essa coisa que você falou, às vezes tem um comportamento meio agressivo e tal, não é regra, não é regra. Não é regra. Não, de maneira alguma. Você vai num abrigo, a maioria dos cachorros, aliás, é bonzinho, quer brincar, quer, sabe? Não tem essa... Para as pessoas não terem esse tipo de preocupação. Obviamente que você... Há personalidades, isso é muito da personalidade. E um cachorro, talvez, maltratado, abusado, esse cachorro, sim, possa ter algum... Distúrbio de comportamento, porque a agressividade é um distúrbio, não é o normal, né? Perfeito. Acho que você complementou muito bem. Então, para mim, foi algo, assim, incrível. E tem sido uma experiência... A minha filha já queria cachorro, na realidade, já queria. Ela já tinha me pedido. Juntou tudo. Então, juntou tudo, misturou tudo. Como é que foi a ida dele? Foi uma ida difícil, né? Porque os voos ali, todos fechados, né? Aeroporto fechado, São Leopoldo para Porto Alegre, algo em torno de 60 quilômetros. Então, eu trouxe ele de São Leopoldo para Porto Alegre, no carro mesmo do SBT, junto com todo mundo. Ele saiu do abrigo, trouxemos para Porto Alegre, deixei num hotel para Pets, aí fizemos todo o processo de vacinação dele, as duas vacinas que precisavam. E aí, fomos ver, vai de avião, vai de carro. Só que o problema de avião é que só aceitam cachorros com a vacinação de 30 dias, né? Aí eu falei, quer saber? Até melhor, porque às vezes, esses casos todos que a gente está vendo de transporte de animais, a gente fica um pouco inseguro, né? Pegou uma carona com alguém? Não, aí eu contratei um motorista com uma veterinária que fizeram o percurso de Porto Alegre até São Paulo com ele. Foram 12 paradas, uma viagem longa. Mas ele conseguiu, em um dia e meio, mais ou menos, estar aqui. E deu tudo certo, graças a Deus. E está ótimo, maravilhoso, super feliz. Eu vi a alegria da sua filha ali, que graça, né? Realmente é um cachorro para uma família, né, Paulo? Sua mulher curte também, ou não? Super, super. Ela gosta, está se adaptando ainda, né? Porque é uma nova realidade. Sim. Outro ser para cuidar, para limpar, dois anos, ainda é filhotão, ainda não sabe onde fazer as necessidades. Ainda tem os dentinhos, né? ali coçando para comer as coisas. Mas a minha esposa é a minha grande parceira, assim, sabe, Lô? Uma mulher que me ajuda muito, que encara os desafios junto comigo, e eu só sou o que eu sou graças a ela. Então... A Fabiola, né? A Fabiola faz o quê? A Fabiola, ela é administradora também, gosta de trabalhar com projetos sociais, ela já trabalhou em várias organizações e tal, ela tem uma veia muito disso, assim, sabe? Então, ela tem esse zelo, essa coisa social, já bastante enraizada nela. Então, foi algo mais fácil. Que ótimo. Aí, a família toda, olha. Fabiola e Helena. A Helena está com cinco aninhos, né, hoje? Vai fazer cinco anos agora, dia 30 de junho. Está com quatro anos. Cinco anos, que graça. E você, a outra recordação tem a ver com ela, né? É daquelas coisas, você sabe que já mostraram coisas parecidas aqui, porque todo pai, toda mãe, é claro, tem nesses objetos da primeira infância dos filhos. Nossa, são, assim, objetos sagrados, praticamente, né? Daqueles que não dá para jogar fora, que você fala, não, mas é quase um sacrilégio você jogar fora. Então, eu quero que você mostre para a gente o que você está guardando aí no seu baú, com muito carinho, e que você já mostrou antes aqui para mim, todo orgulhoso. Vamos dividir agora com o público isso aqui. Lembrando para o pessoal, quem está assistindo a gente, deixar a curtida, compartilhar esse vídeo para quem mais você sabe que gosta do Paulo, acompanhava ele na Jovem Pan, acompanha hoje no SBT, manda esse vídeo para o pessoal conhecer um pouco mais da vida e da intimidade do Paulo Matias, tá bom? E se você está no IG, vem para o YouTube, o canal Luciano Aliviero no YouTube, vem se inscrever, estamos te esperando. Mostra para a gente, Paulo. É, esse aqui foi o primeiro desenho que a Lelê pintou, claro, tinha que ser pai babão, né? Tem que ter isso daqui, né? Pode aproximar ele da câmera, vê se você consegue. Aí! Não sei se dá para ver. Aí! É o nomezinho da... Olha que graça! É, foi, ela escreveu aqui, aí ela pintou, ela tinha dois aninhos de idade, foi o primeiro desenho que ela conseguiu pintar bonitinho, assim, e aí a gente guarda a recordação, foi no Dia dos Pais, isso daqui acho que foi de 2021, se eu não me engano, em 2020 ou 2021. E aí eu tenho certeza que ao longo dos anos isso aqui vai ficar cada vez mais valioso, né? E é muito bonitinho, né? Como é que é ser pai de menina, Paulo? Ah, uma delícia, né? Não tem coisa mais gostosa do que isso. Já se derrete, os pais se derretem com as meninas, né? Mas não tem coisa mais gostosa, e assim, a coisa de você ser pai é uma experiência de vida que meio que parece que a vida é feita de fases, né? Parece que você vai passando de fases. No caso da fase de você virar um pai, você vira um outro ser humano, né? Completamente diferente. Você percebe que a vida ela não é feita pra você, né? Não é vida feita pra você, e que você tem uma vida que por muitas vezes não tá dentro de você, né? Pode estar sentimentalmente, mas existe existe uma outra, um outro ser humano ali, e aí você passa a entender vários valores. Que é muito mais importante, né? Passa a ter um outro ser humano muito mais importante do que você, né? Que é uma coisa louca, né? E é um ser humano que muda os seus valores, né? É um ser humano que de alguma forma olha pra você e fala assim, olha, você vai ter que entender que a vida é isso daqui, você vai ter que entender o que que é amor pra valer, né? Amor, amor pra valer, a gente entende no momento que você vira pai, que você vira mãe, né? É uma coisa inexplicável o amor de um pai e de uma mãe, né? O quanto que mexe com a gente, o quanto que bota as nossas prioridades em um outro patamar, completamente diferente, nada passa a mais ser prioritário do que o seu filho ou a sua filha, né? Então, é uma coisa assim, maravilhosa, são cinco, quase cinco anos aí que a Lelê tá com a gente e, enfim, é uma vida completamente diferente, é um Paulo completamente diferente Mas eu vi você comentando também, mas não, né? Maravilhoso, maravilhosa essa experiência, sem dúvida alguma, pai pela primeira vez, mas eu vi você comentando em alguma entrevista também que você tem o sonho de ser pai de menino também, né? Um casalzinho ia te fazer, dois separaria? Gostaria, é algo que tá na nossa cabeça, mas a gente sabe do quanto isso nos exige, né? E o quanto a gente tem que ser responsável, né? Um filho, ele precisa ter o começo, meio e fim, né? Ele precisa de alguma forma ter um certo planejamento, uma responsabilidade dos pais, né? Então eu e a minha esposa a gente conversa muito disso, qual vai ser o momento certo, se esse momento vai acontecer, se não vai acontecer, porque se tem uma coisa que eu me preocupo muito é de dar toda a qualidade possível de vida pra minha filha, né? E se caso a gente tenha um segundo filho, vai ter que ser a mesma coisa pra melhor, né? Então, isso pra nós é muito assim, mas eu tenho uma vontade, se Deus me presentear com isso, vai ser muito bem-vindo e se for possível um menino, seria um casalzinho incrível. É o financeiro, né? É o tempo também, né, Paulo? O tempo de dedicação. Eu não interpreto essa coisa de, sei lá, essa coisa de ter filho, as redes sociais, elas poluíram um pouco essa relação pai-filho, mãe-filha, né? Porque as coisas elas estão muito artificiais, né, Lu? Eu pelo menos acho. Fica uma coisa, eu vejo gente fazendo filho pra ter like, entendeu? Uma coisa... Eu não quero isso, entendeu? Não quero... Eu não interpreto paternidade como isso, entendeu? Não interpreto. Acho que é uma coisa muito séria, não é... Ah, vou ter um filho, ah, que fofo, ah, maternidade, foto, vídeo... Não, não. Formar um ser humano. Ser pai é uma barra. Olha que responsabilidade. É uma responsabilidade gigantesca. Eu acho, pelo menos, olhando esses cinco anos de criação da Lele, assim, eu fico imaginando a criação que a gente deu pra ela não foi pautada em like, não foi pautada no que está no hype, não foi pautada... Foi pautada nos valores que a minha família acredita. E às vezes eu acho que existem vários influenciadores, várias pessoas que estão na mídia que talvez não tenham essa noção. Isso me preocupa muito, olhando como pai mesmo, olhando do ponto de vista de futuro daquela determinada criança, sabe? Crianças por muitas vezes sendo utilizadas, assim, sabe? Uma coisa frágil. E isso me preocupa. Então, quando eu tenho zelo em falar pra você dessa coisa do segundo filho, é muito nessa linha, entendeu? A gente tem muita preocupação de... Não, tudo bem, vamos ter um segundo filho, mas é um segundo filho pautado nisso daqui, o planejamento é isso, aqui está o recurso, inclusive, pra que a gente possa pagar a escola por pelo menos alguns anos. Você tem que ter o mínimo. é uma vida que depende de você, sabe? Então, a gente aqui em casa, a gente interpreta muito de uma forma, assim, diferente, sabe? Não sei, eu realmente me preocupo, é algo que me... Não, tá isso. Me pega, me pega. É isso, é isso. Se todos tivessem essa responsabilidade, o mundo seria muito diferente, né? Não é fofo ter filho, entendeu? Não é uma coisa, ah, que fofo ter filho, não é fofo. Ter filho é uma batalha, é uma missão, entendeu? É isso aí, é isso aí. É uma interpretação, acho que, diferente, sabe? Falou o filho de uma poetisa com um dentista, né? E um bom filho, porque a gente viu ele comentando sobre valores da família, que preserva isso, valoriza isso, herdou isso, né? E tem a ver com o objeto agora, o último objeto que você vai mostrar aqui pra gente no fundo do baú, tem a ver um pouco com tudo isso, acho, né? Eu acho que a gente só é o que é graças, de alguma forma, a uma criação que a gente teve, seja lá qual for, né? A gente vai carregar isso por essa nossa vida. Pra bem ou pra mal? É, e eu acho que a gente tem que ter muita gratidão, eu pelo menos carrego isso comigo bastante, assim, não sou ninguém perfeito, pelo contrário, tem muitos erros, já errei muito, mas assim, isso é uma coisa que eu sou muito grato, é pela criação que os meus pais puderam me dar de alguma forma, puderam me mostrar caminhos, me apoiaram quando eu precisei, então, eu queria pegar aqui esse objeto pra mostrar pra você, que é um objeto antigo, tá até meio quebradinho aqui agora, é, mas, é, a minha mãe sempre, é, desde o momento que eu me entendi mais ou menos assim por gente, aquela coisa quando você chega, sei lá, com os seus oito anos, sete anos, algo assim, minha mãe sempre, 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 é, falou pra mim, ó, toda vez que você sair de casa, bota uma santinha no bolso, bota uma santinha no bolso, leva contigo, não pesa, não, sabe, bota, bota, é algo que você tem que carregar contigo, e ela, ela me deu aqui, essa Nossa Senhora, antiga, véia, mas que pra mim tem uma, uma, uma representação muito grande, não sei se dá pra ver aí, ela até tem uma medalhinha que ela, ela, ela tá saindo aqui, porque o fecho tá, tá meio frouxo aqui, mas, tem um, tem um, acho que não dá pra ler aqui, deu pra ver, ah, não, pra ler não dá, mas deu pra ver bem o objeto, é, não sei se dá pra ler aqui, mas só pra, eu vou tentar ler aqui, tem uma frase aqui, diz assim, nunca dirija mais rápido do que o seu anjo da guarda possa voar, essa é a frase que tá escrita aqui nessa medalha, frase de mãe, perfeita, total de mãe, total, então, desde, na cabeça, olha lá, desde que eu me entendo por gente, eu ando com o meu celular, com a minha carteira, com a chave do carro, e ando com essa, Nossa Senhora aqui comigo, todo santo dia, assim, pra onde eu vou, eu carrego ela comigo, assim, ela tá sempre presente, eu devo ter ganhado isso quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, enfim, ela tá bem velhinha mesmo, mas eu, eu, é uma coisa, enfim, hábito, né, costume que a gente ganhou da mãe, né, minha mãe, muito religiosa, sempre foi muito religiosa, devota de uma cidade, hábito, hábito e um pouco de superstição também, né, de você falar, nossa, eu não posso sair sem isso, porque isso aqui é um amuleto de proteção, né? Muito, e assim, parece que, às vezes, quando eu esqueço, por exemplo, tem dias que eu esqueço, se sente, sei, é uma coisa muito de superstição, né, se sente, meu Deus do céu, eu não posso sair sem isso, sabe? É uma coisa de crença mesmo, de fé, e assim, é algo que eu carreguei com a minha mãe, e vou continuar carregando, assim, e quero poder, um dia, poder entregar uma dessa também pra Lelê, quando ela tiver um pouquinho mais de discernimento aí das coisas, pra que ela possa fazer, eu acho que não faz mal nenhum, pelo contrário, só protege a gente, então, pra mim, tem uma representação muito legal, assim, essa Nossa Senhora, então, eu quis trazer pra você. Seus pais são vivos, né, Paulo, ainda, e você tem uma irmã, não é isso? São vivos, meus pais me tiveram com 39 anos, e foi uma gravidez tardia, e a minha irmã, eles tiveram com 43, 44 anos, ou algo assim, meu pai hoje tem os seus 77, 76, ou algo assim, minha mãe deve ter os seus 75, 74 anos, são vivos, graças a Deus, e, enfim, é algo que a gente vai carregar pro resto da vida, né, que é como eu falei pra você, a gente é o que a gente, o que a gente, o que são os nossos pais, né, o que foram os nossos pais de alguma forma, né, sem dúvida, tem partes dos nossos pais com a gente, né, e a criança é maravilhosa, essa realmente daquelas que a gente não se desfaz nunca na vida. Olha, pra gente encerrar, eu queria te voltar pra questão da política, porque agora esse ano a gente tem eleições, você participou na Jovem Pan ativamente de um processo eleitoral, obviamente muito maior, que era pra presidência da república, agora a gente tem pra prefeito. Você, na época em que foi, atuou na política como secretário estadual de desenvolvimento social, como subprefeito de Pinheiros, tudo isso em São Paulo, você conviveu na época com o Dória, que você é do PSDB, não sei se continua ainda, não, não, não. Já se desfilhou do PSDB, tá. Isso há quase 10 anos já. Tá. Quero saber se a política ainda está no seu horizonte, eu quero saber, antes disso, o que você acha de Datena é candidato à prefeitura de São Paulo, candidato à prefeito de São Paulo, mais uma vez. Você acha que dessa vez vai? E você se vê fazendo um pouco desse mesmo trajeto agora, que você está na televisão, e obviamente vai ganhar uma visibilidade muito grande, será que esse será também o futuro de Paulo Matias? Eu não tenho nenhuma pretensão de retornar à área pública, eu me encontrei na área da comunicação, acho que na vida a gente tem que fazer aquilo que a gente faz de melhor, e o que eu faço de melhor, sem sombra de dúvidas, e assim, com a plena certeza da confiança do meu trabalho, é o que eu faço hoje no SBT. Então, eu não tenho menor vontade, menor interesse de retornar, enfim, tenho muito respeito por quem, de alguma forma, pleiteia isso, porque eu pude ver na prática o quanto isso não é fácil. É muito louco, né, Lu? Porque eu tive o caminho inverso, né? Normalmente, as pessoas, elas entram na comunicação e vão para a política, né? O meu foi um caminho inverso, né? Eu primeiro tive experiência na área pública, depois eu fui para a comunicação. Então, eu particularmente não me lembro, não cheguei a conhecer ninguém que teve esse caminho. Normalmente, eu conheci alguns que fizeram ao contrário. No caso do Datena, o Datena é um cara que sempre tenta, né? Fala que vai ser candidato, enfim. Eu realmente não sei se ele vai ser candidato. Acho que depois de tantas desistências, talvez realmente ele, não sei, não me transmite a confiança que ele realmente vai tentar mesmo, não devido a ele, né? Devido a todas as desistências do passado, né? Acho que foram seis, sete desistências, né? Sim, muita coisa. Mas ainda falando dele, dessa figura de um jornalista, um apresentador de televisão, que obviamente tem a experiência e o conhecimento adquiridos por estar lá diariamente há décadas, noticiando tudo o que acontece, ou seja, ele entende minimamente o que está certo, o que está errado, o que é necessário, onde aperta o sapato do povo e tal. Ainda assim, você acha que uma pessoa como essa, sem a experiência de fato na política, tem a capacidade de mudar e de realizar alguma coisa? Ou vai chegar lá e vai falar Ah, eu não consigo fazer nada sozinho, eu preciso de aliança, eu preciso, como a gente sabe, que é assim que funciona. É, você sabe que eu não sou um cara de extremos, nunca fui um cara de extremos, sempre olhei para os extremos... PSDB, em cima do muro, sim. Não, não acho. Eu acho que... Só para não perder a piada. Eu acho, não, não, não acho que seja em cima do muro, pelo contrário, eu acho que é a posição mais difícil que tem, porque a posição mais fácil é você carregar verdades de alguma forma e dizer que é isso, ponto, acabou, e que o resto nada presta e tal. Então, eu sempre fui um cara que, de alguma forma, tentei olhar para os extremos e falar para mim a verdade não está ali. Sempre, sempre. Eu sempre procurei, de alguma forma, olhar a coisa um pouquinho mais do ponto de vista do centro, sabe? De olhar e enxergar e falar Olha, tem coisas boas aqui, tem coisas ruins ali e é assim que a gente constrói. E aí, eu estava falando para você, o da Atena, por exemplo, um jornalista, seja lá quem for, pode ser um bom prefeito? Depende. Porque não necessariamente um bom prefeito é aquele que só vai se comunicar bem. Não necessariamente um bom prefeito é aquele que só vai administrar bem. tem um mix de coisas ali, do cara ser um bom administrador, do cara saber se comunicar, porque também eu vi na área pública muita gente técnica de muita, mas muita qualidade. Mas do ponto de vista de comunicação, é uma negação. Então, do que adianta você ser somente bom num determinado espectro? Você tem que unir as coisas. A política é a arte de convencimento das pessoas. Então, você pode ter a sua melhor tese, você pode ter a tua visão de mundo, mas você precisa convencer as pessoas. Se você não convencer as pessoas, você e a sua tese ficam sozinhos. Então, eu acho que é possível, é possível jornalistas, é possível comunicadores, é possível gestores fazerem um bom trabalho, como também não é possível. Então, eu acho que é um arranjo que precisa ser feito. No caso do Datera, eu insisto, eu não acredito na candidatura dele, não acho que ele vai seguir em frente com essa ideia, acho que ele tem total legitimidade se ele quiser ser candidato, mas tudo me indica que ele deve apoiar a Tabata Amaral, acho eu. Acho que deve seguir nessa linha. Você acha que o Brasil perde com o Dória fora da política? Você que teve convivência com ele? Olha, eu, sinceramente, acho que o João Dória sempre foi um cara que eu respeitei bastante e continuo respeitando, e seguindo a linha, eu trabalhei com ele, né? Sim. Então, eu tive uma relação próxima com ele. Eu tenho uma ótima relação, inclusive, com ele até hoje, mas eu acho que o João, de alguma forma, compreendeu o quão complexo é a política e o quanto a política não necessariamente é exatamente isso que eu te disse, sabe? Da coisa do, não, eu sou bom de comunicação, não, eu sou bom apenas disso, como é uma orquestra, como é uma coisa difícil. Acho que ele poderia ter sido um cara que tivesse feito um bom trabalho, mas acho que talvez ele tenha pecado muito por uma ansiedade, ele tenha pecado muito por um excesso de autoconfiança que, infelizmente, acabou tirando ele do jogo, né? Mas eu tenho uma ótima relação com ele, dialogo muito bem com ele até hoje, temos uma relação de amizade e acho, pelo que eu entendo e conheço ele, que ele não desistiu ainda da coisa. Acho, acho. A ver, a ver. Acho que no futuro pode ser que ele volte aí, mas acho que ele está bem, né? Tocando nas empresas dele agora, enfim. Como sempre esteja. Paulo, quero te agradecer por você ter vindo aqui, abrir o seu baú de recordações, contar um pouco mais da sua vida, responder a todas as perguntas, como você fez. Quero te desejar muito boa sorte, não chega mais. Aliás, a Michelle Barros também já esteve aqui no nosso fundo do baú. Regina Volpato, trabalhei com ela por muitos anos na Bandeirantes. Então, eu tenho certeza que o clima é de alegria, é de alto astral e eu espero que assim continue. Que vocês façam muito sucesso, que vocês alegrem as manhãs, levem boa informação, que eu tenho certeza que os três ali têm essa boa intenção de melhorar o país, de orientar ou, de alguma maneira, dar elementos para essa audiência para que ela se torne melhor, tenha um dia melhor, aprenda coisas novas e importantes. Então, que vocês tenham muito sucesso. Eu estou aqui na torcida. Lu, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Um prazer ter conversado contigo. Boa sorte aí nos projetos e conte com a gente de lá. Muito obrigada. Sucesso, tudo de bom. Valeu. Tchau, gente. Gente, é isso aí. Paulo Matias aqui no fundo do baú. Gostou? Que bacana, né? Que papo bom. E as recordações. Gostou? Deixa o seu like aí para a gente. Não se esquece de se inscrever no canal. É super importante. Aperta o sininho, viu? Eu sempre esqueço de falar, mas é uma maneira de você ser avisado. Toda quinta-feira, quando tem vídeo novo no canal, você já vai ver lá quem é o nosso novo convidado do fundo do baú. A gente vai estar esperando você. Lembra? Quinta-feira é dia de TBT, é dia de fundo do baú. A gente se vê na semana que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto